Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo um sim de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Muito boa GASETA FM A Primeira